Já chegava a meia-noite Paulo e Silas na prisão Escute só Sua fé cheia de açoites Mas não tinham esquecido o quê? O valor da comunhão Eles abrem o minário da vitória Abra o teu coração Conta o hino ao Senhor O que acontece, Gideão? Deus envia uma alquesta Que anima aquela festa E liberta o pregador Se libere na presença dele pra adorar Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar Neste lugar vai balançar Vai sacudir Coz teu poder na cabeça Os pés vejam agora As correntes e as algemas Agora vamos se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro Do que eu Aleluia Aleluia Deus se revelar Quando se prende ao crente É pra quê? É somente pra testar Deixa aprender Eu quero ver a corrente se arrebentar Essa corrente é bem forte Eu quero ver Eu quero ver Com quantos ritos Que ela vai se arrebentar Cante a sua vitória nesta noite Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar Neste lugar vai balançar Vai sacudir Vai sacudir Vai ter poder na cabeça Os pés vejam agora As correntes e as algemas Agora vamos se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro De um fiel Então adore Então adore 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 Sinta Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder na cabeça Os pés vejam agora As correntes e as algemas Saindo por terra Não suporta o choro De um fiel Levante o seu nome E declare que vai tremer o céu Vai tremer a terra Aqui nesta noite Vem em céu Canta igreja Canta igreja Rádio Quanto amor ação E eu como santo dos santos Vem em céu Vem em céu Canta igreja Canta igreja Rádio 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 Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar Neste lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder na cabeça Os pés vejam agora Agora vão se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro De um fiel Rádio 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 A CIDADE NO BRASIL